o salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração nesta oração deus o todo poderoso o senhor criador dos céus e da terra vai te visitar e vai desfazer as amarras que estão em sua vida as amarras estão sobre as suas finanças as amarras estão sobre o teu casamento vida amorosa sentimental vai sair da sua vida todas as amarras que o inimigo que tu tem colocado sobre a tua vida toda porta fechada toda amarração em todas as áreas de sua vida vão cair por terra vai sair da sua vida no poder e autoridade do nome santo poderoso do senhor Jesus Deus vai atuar em sua vida Deus vai passar sobre a tua casa Deus vai restaurar as suas finanças em nome do senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se se encontra em salmos de número 107 a partir do versículo de número 13 que diz assim então clamaram ao senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões amém e a palavra do senhor ela está dizendo que o povo dele clamou o nome dele clamou o poder do senhor sobre as as suas duas tuas vidas porque eles estavam angustiados eles estavam sofrendo e Deus ele livrou das suas necessidades Deus passou com o seu poder ouviu o clamor do teu povo Deus ele tirou toda a treva toda a sombra toda a morte quebrou as prisões daquelas daquelas pessoas daquelas pessoas daquelas pessoas e da mesma maneira como Deus livrou os teus filhos de prisões de angústias de necessidades Deus vai te livrar das necessidades Deus vai quebrar toda a marra que está sobre a tua vida Deus vai desfazer todo o mal tudo que segura tudo que segura tudo que atrapalha tudo que tenta de travar nesta terra tudo que está atrapalhando a sua vida vai sair no nome santo poderoso do senhor Jesus nós vamos estar clamando a Deus nós vamos estar buscando a Deus eu vou estar apresentando a sua vida a Deus e com certeza Deus vai te visitar Deus vai te tirar deste sofrimento destas amarrações destas travas em sua vida em nome do Senhor Jesus confie em Deus adoro o teu santo nome clame a Deus e Deus com certeza como ele foi com aquele povo ele é com você também como o salmista está dizendo Deus livrou-os de todas as suas prisões de todas as suas amarrações de todas as suas todas as suas angústias Deus Deus ele te livra Deus ele é poderoso ele é soberano sobre a tua vida e nós vamos estar buscando a face a presença do todo poderoso para que ele passe com poder e te dê uma resposta quebrando as amarras que estão segurando a sua vida em nome do Senhor Jesus Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença pai que nesta oração Deus o Senhor vai visitando pai esta pessoa que ora que está em concordância comigo e o Senhor vai quebrando pai todas as amarras que estão sobre a vida deste homem que estão sobre a vida desta mulher oh Deus todo poderoso vai que está em concordância Deus todo poderoso vai que está em concordância Deus vai passando com teu poder toda porta fechada todo mal lançado sobre a vida financeira desta pessoa tua pai que está em concordância Deus vai que está em concordância Deus vai que está em concordância Deus todo tipo de amarração que está sobre as finanças desta pessoa toda porta fechada pelo inimigo todo grilhão colocado pelo inimigo sobre as finanças desta pessoa eu repreendo agora sai vai embora em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor o Senhor Deus visita o Senhor Deus visita a vida sentimental desta pessoa esta pessoa pai que está com sua vida sentimental amarrada esta pessoa Deus que está sendo pai atacada sobre a vida sentimental esta pessoa que não consegue ser feliz nesta área esta pessoa Deus que não sabe o que acontece o que acontece que as amarras estão sobre a sua vida sentimental pai que o Senhor vai quebrando Deus toda amarração da vida sentimental desta pessoa tudo que segura a vida sentimental tudo que atrapalha Deus o relacionamento desta pessoa ser feliz pai que o Senhor visita o noivo noivado que o Senhor ó Deus visita o casamento que o Senhor Deus visita esta pessoa que está namorando Deus que o Senhor pai quebre todo mal todo laço todo embaraço do inimigo sobre o casamento sobre a vida sentimental desta pessoa esta pessoa que sofre esta pessoa que não sabe o que está acontecendo esta pessoa que está sofrendo ataques, esta pessoa, Deus, que tem espírito de pombagira, atacando a vida sentimental dela, Pai, que o Senhor, ó Deus, vai repreendendo este mal deste homem, desta mulher, que tem atuado sobre a vida sentimental, para que ela não seja feliz, em nome do Senhor Jesus, mal que atua, mal que destrói, você que tem colocado brigas sobre este casal, você que tem colocado problemas neste relacionamento, eu te repreendo, agora, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor visita a Deus, a casa, a família, que o Senhor coloque, Pai, paz, sobre esta família, que o Senhor restaure, Deus, esta casa, que o Senhor quebre, Pai, todas as amas que estão nesta família, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te apresento, Deus, a cada pedido de oração, Pai, que o Senhor, ó Deus, trabalhe poderosamente, Pai, em favor desta pessoa, aqui nos comentários, que o Senhor, ó Deus, passe com teu poder, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, apresentado, aqui nos comentários, Pai, que o Senhor, ó Deus, passe com tua unção, que o Senhor, ó Deus, vai tirando as amarras da vida desta pessoa, aqui nos comentários, que o Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tire toda a tristeza, toda a amarração, que está sobre as finanças, sobre a família, ó Deus, todo poderoso, tire, Pai, amarração, que está segurando, atrapalhando, impedindo, a vida desta pessoa, aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus, toda amarração, todo o mal, lançado, apresentado, apresentado, para o inimigo, para amarrar, para segurar, esta vida, aqui nos comentários, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor, ó Deus, vai trazendo paz, vai trazendo, Deus, restauração, Pai, que a tua presença, seja na vida deste homem, na vida desta mulher, que o Senhor, ó Pai, afaste do mal, afasta, Pai, e dê sabedoria, para esse teu filho, não cair em cilada do inimigo, que o Senhor, ó Deus, vai dando sabedoria, que o Senhor, ó Pai, vai dando da tua graça, e que o Senhor, ó Deus, faça a restauração completa, que esta pessoa precisa, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos, nesta oração, diga, amém, e amém, Deus te visitou, meu irmão, Deus te visitou, minha irmã, Deus quebrou, todas as amarras, da sua vida, nós clamamos, nós buscamos, a presença de Deus, nesta oração, e como está escrito, nos salmos, que Deus deu resposta, para o teu povo, quando ele clamou, Deus também, Deus também, deu resposta, para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, deixe aqui, nos comentários, o seu testemunho, se inscreva, aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe... E aí